Lá se vem ele, com o negócio de filmar a gente pra passar na televisão, né? Que é bem que tu tá rindo as pegadinhas, né? Mas eu não vou não Ô menino, pra tentar, eu ouvi na música aqui do Amado Batista Ele pega e vem me atentar Olha aí Vai embora, ô menino, me atenta Eu ouvi na música do Amado Batista, a música bonita essa Acabar vem me atentar aqui, filmando, pra passar na televisão Eu não quero passar na televisão, não Eu não quero Bora mais Sai daqui, capeta Sai Bora Bora mais Eu vou me embora e pronto, eu tchau, 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 viu? Cava safado